Carol, falando sobre o projeto novo, a música nova, como é que tá sendo aí a produção e o lançamento, daqui a pouquinho a gente vai lançar oficialmente aqui com exclusividade no Jornal Cultura. Conta pra gente como é que foi. Eu tô muito feliz que é nessa casa que eu vou lançar essa música, a TV Cultura, que tem esse papel, né, de passar tanta coisa boa pra nossa população. Tá, a preparação tá linda, o clipe vocês vão conferir, tá a coisa mais bonita do mundo. A composição é desse rapaz lindo que tá aqui no piano comigo, Lenilson Buquerque, produtor musical, pianista, em parceria com um amigo meu, que é um dos grandes cantores da nossa terra, Marquinho Duran. Tá certo, então a gente vai lançar agora oficialmente a música do Círio de Nazaré com a Carol Ferreira. Vamos lá. Obrigada. Ai, não acredito! E olha só quem acaba de chegar aqui no Jornal Cultura. Olha a cultura, o programa ao vivo é assim, né? O programa ao vivo é assim. É pra fazer um surpresa, né? Não tem planejamento, Marquinho. Mais uma vez. Poxa, parabéns. Olha, conta pra gente aí, antes da gente encerrar com a música, como é que foi aí essa parceria? Vamos pegar pro nosso lado. Sim, sim. Como é que foi essa parceria aí com esse trabalho maravilhoso aí voltado à Nossa Senhora de Nazaré? Rapaz, esses dois são dois queridos, né? Esse aqui é um talento da nova geração da música paraense, uma voz sensacional. Como eu digo pra ela, quando eu escuto a Carol, parece que eu tô ouvindo aquelas vozes dos musicais da Disney, entendeu? E esse cara aqui é um irmão de muito tempo, um grande produtor tímido. Porém, a gente precisa dar os méritos, porque ele é um grande compositor e um grande produtor artístico também, musical. Agora, vamos lá, a gente vai precisar encerrar o jornal por causa do horário político. Vamos lá, com exclusividade, uma boa tarde pra você, até amanhã. Vamos lá. Tá bom. Vamos de música. Vamos de música. Vai, vai, rola o clipe, rola o clipe que tá sensacional, aí a gente vai cantando junto aqui. O clipe tá aí, a gente joga lá, vamos lá. Joga aí. Olha, que maravilha, ó. Ai, que felicidade. Olha. Em Belém nasce o sol iluminando o nosso caminhar Mas o sírio vem chegando e a nossa fé a renovar A cada passo